E aí amigos, eu sou o Batata e mais o ano tá chegando no fim, como já é de costume Quando chega no fim do ano e eu sei que vocês gostam muito de saber as músicas que eu tô escutando, etc Eu sempre faço um vídeo comentando as minhas músicas mais escutadas no ano E eu acho que não é novidade pra ninguém que eu e a maior parte das músicas que eu escuto estão relacionadas a K-Pop Então eu vim fazer um vídeo com as minhas músicas mais escutadas de 2019 de K-Pop Caso esse vídeo vá bem, caso vocês tenham curiosidade, eu posso fazer também o Top 10 com as músicas mais escutadas sem o K-Pop Porque com certeza o meu Top 20 só é K-Pop Eu não tenho culpa se eu sou cadelinha dos coreanos Se ano passado você viu esse vídeo, então você já deve saber algumas regras Basicamente eu pego o Top 10 que tá lá do meu Spotify O Spotify sempre no fim do ano coloca lá as músicas mais escutadas do ano Então esse Top não é tipo por gosto pessoal ou sei lá, porque a música é muito boa, de qualidade Realmente esse Top aqui é avaliado apenas pelas músicas que eu escutei muito Mas também depois eu vou fazer algumas indicações especiais Porque sempre tem alguma música muito boa que foi lançada agorinha Tipo em novembro, outubro, aí com certeza não deu tempo dela ficar no Top 10 mais escutadas né Eu como sempre sou desorganizado, em vez de eu ter arrumado o Top direitinho antes de começar o vídeo Eu não tô fazendo tudo agora Porque tem alguns artistas que aparecem duas vezes no ranking Então eu não quero ser injusto e tipo assim, eu vou colocar apenas um artista no Top 10, tá bom? Porque nessa eu consegui indicar mais músicas para vocês Depois comenta também aí o Top 10 de vocês das músicas que vocês mais escutaram E também depois comenta o que vocês acharam do meu Top Se foi justo, uma música que ficou faltando e você acha que deveria estar lá Pode me criticar que eu amo ficar lendo esse comentário desse tipo de vídeo Em décimo lugar, uma das minhas cantoras favoritas do K-Pop, a Sami A Sami lançou várias músicas esse ano Mas a música que eu mais escutei dela foi Nui, que eu não sei falar E uma coisa que eu amo muito na Sami é que tipo, todas as músicas dela Assim, apesar de ser feliz, a batida Tem uma batidinha ali que você fica dançando, rebolando a raba Você acha que tá se divertindo, mas tem uma puta crítica ali no fundo da música Tipo assim, você tá rebolando, mas tá violentado ao mesmo tempo E essa música tem uma puta crítica assim, de pessoas que são desesperadas por likes em rede social Então tipo assim, é uma música que traz uma mensagem muito legal também Dançando e militando Mas também preciso citar que Lalalai, que é tipo assim, uma música que eu odiei A primeira vez que eu ouvi, mas depois eu tava amando E eu amo que meus top é sempre assim, né Eu começo fazendo, ah, vou fazer o Top 10 E começo a indicar um bando de música pra vocês E nono lugar, o grupo que debutou esse ano Tipo assim, pra mim foi o Rock of the E Pra quem não sabe o que que é Rock of the E Tipo, o grupo que estreou e foi o destaque do ano Que é Everglow Everglow Bumbum Chocolate foi minha nona música mais escutada no meu ano E eu acompanhei a Sion e a Yerin que estavam lá no Produce Então eu amo muito elas, porque eu já tinha uma paixão do reality show Pra quem não sabe, elas participaram do Produce 48, que foi o do ano passado E Everglow, tipo assim, chegou 2019 chutando a porta Porque ninguém tava, tipo assim, dando muita atenção pro débito delas E elas trouxeram uma música perfeita, coreografia legal e viral Se não fosse por esse ranking, na verdade eu não colocaria Bumbum Chocolate E sim a Joss, que foi a música mais recente delas E que, tipo assim, é perfeita A música tem, tipo, uma puta mensagem assim Tipo assim, ai, larga esse amor tóxico Adeus, adeus, adeus Inclusive eu acho que é uma das melhores músicas do ano Assim, em termos de qualidade, de performance, eu amo Em oitavo lugar, outra solista no K-pop que tá dando o que falar Que todo mundo ama, que é a Jung Ha Não sei falar muito bem o nome dela, não sei falar o nome de ninguém certo Então desculpa Não sei falar coreano, né Ela é uma das melhores dançarinas dessa geração E tipo assim, ela sempre entrega performances incríveis E não tem mais o que falar, agora eu vou o hino Em sétimo lugar, um grupo que tá conquistando meu coração aos poucos Pra se tornar um dos meus grupos favoritos Que é de idol Na verdade eu só falo idol, mas eu gosto de falar de idol Muita gente criticou esse comeback delas Que foi com a música Senhorita Que é uma música que tem uma pegada mais latina Não sei se eu posso falar isso Porque não é bem a pegada da música E tipo assim, eu fiquei surpreso em ver essa música no meu top 10 Porque eu não lembrava de ter escutado tanto ela E o de idol tá sempre trazendo músicas incríveis durante o ano Mas eu tenho que dar um destaque pra elas agora no final do ano Elas estavam participando daquele reality show chamado Quindle E elas trouxeram uma das melhores músicas do ano Em termos de qualidade e tudo Que é Lion Em sexto lugar, essa música não podia faltar com certeza Que é Fancy You Do Twice que também tá sempre trazendo músicas ótimas E choca zero pessoas É conceito É música viral E também fica de indicação Feel Special que é muito boa também Em quinto lugar, esse grupo com certeza não podia faltar Se vocês iam falar que eu sou falsa army Que é BTS com Boy With Love Eu admito mesmo que eu sou o Go Group Stan Tox Eu não gosto muito de Boy Group Mas ainda assim eu tenho os Boy Groups que eu escuto Mas assim, eu não gostei de quase nenhum lançamento de Boy Group esse ano Só o BTS que salvou mesmo As Boy Groups Stan que lute Mas eu acho que já tá todo mundo aí cansado de saber que BTS é o maior grupo do K-Pop em toda a sua história Eu tava esperando que eles fossem indicados pro Grammy Mas o boicote veio né, xenofobia Reizinhos perfeitos, não tem nada mais pra falar né Em quarto lugar, eu acho que também essa música marcou o mundinho do K-Pop em 2019 Que é Kill This Love do Blackpink Inclusive, vai de cadê o comeback do Blackpink Poxa, é muito difícil ser fã do Blackpink porque elas não trabalham Tira elas do cativeiro, pelo amor de Deus E Blackpink também que começou a fazer grandes marcas Não só no mundinho lá asiático do K-Pop Mas aqui no ocidente também Elas fizeram um show no Coachella que eu tipo assim, amei É meu maior sonho agora ter um show do Blackpink aqui no Brasil Eu tô com medo delas da arendes bem dias de, sei lá, ter uma turnê aqui Poxa, mas tipo, que me deu depressão E fica de indicação também, Dona Watch Do Que é uma música desse álbum que tava tipo assim no meu top 5 mais escutadas Por isso que eu quis tirar a música de cantores repetidos Pra não tipo assim, tirar uma indicação legalzinha Porque senão o Blackpink já ia aparecer duas vezes aqui Não ia ser justo com os outros que tão lá embaixo Em terceiro lugar, sinceramente, eu acho que essa música é a melhor do ano Tipo, em qualidade em tudo Tipo assim, essa música é perfeita Que é do A-Pink-en-en Que eu não sei falar muito mesmo, parece que eu só tô imitando uma foca, não sei Que música perfeita sem defeito nenhum Em segundo lugar, um Rookie também que marcou meu 2019 Que é Itzy Eu já quero dizer logo que se a Ied quiser me dar um murro na cara Eu tô aceitando aquela mulher perfeita, bicho E fica de curiosidade, eu sou muito esse tipo de pessoa que fala mal da música E depois vicia na música Quem me acompanha no Twitter ou em lives lá Inclusive lives no Facebook todos os dias Eu tô sempre ouvindo K-pop E ouvindo as músicas que lançou E eu sempre comento com vocês E essa música foi uma das que eu falei assim Nossa, que música horrível Que música estranha E depois eu tava lá só dançando Essa música tem uma estética totalmente diferente das músicas que estão sendo lançadas no K-pop Parece que são três músicas em uma Só que tipo assim, é perfeita Não tem nada de errado naquela música E também fica de indicação Ice Que eu também falei mal no começo Mas depois eu deitei Eu acho que vou deitar pra tudo que o Itzy lançar E é em primeiro lugar E eu acho que não vai chocar ninguém, né? Nossa, quem será que tá em primeiro lugar de novo esse ano? Eu sou muito cadelinha do The Friend Inclusive tem que comprar um novo Lightstick, né? Viver Do The Friend foi aquela música que esquentou meu coração no verão Esquentou em tudo que é lugar que foi a música mais escutada no meu ano Com o Fifa elas tentaram lançar uma música pro verão Pra ser do verão coreano Admito-se que eu tenho minhas críticas com a música Só que foi a minha música mais escutada no ano Então eu acho que eu odeio ela um pouco Mas eu também tenho que citar Porque eu sou cadelinha do The Friend Eu tenho que citar Sunrise Que eu acho que tava no meu top 3 mais escutado Foi culpa do Blackpink e do The Friend que eu tive que tirar as outras buscas repetidas no mesmo cantor Sunrise é perfeita, tem conceito Tem aquela coisa melancólica que o The Friend sempre traz Perfeição Ai, eu já tava esquecendo também que teve comeback japonês delas Perfeito, sem nenhum defeito E esse foi meu top 10 de músicas mais escutadas em 2019 Só que minhas indicações não terminam por aqui Porque agora em novembro, dezembro lançou muita música boa no mundinho K-pop Eu tenho que citar Mamamooko Hip Que tipo assim é a melhor música que eu escutei nesse ano Perfeição E Mamamooko também tá sendo um grupo que eu tô começando a acompanhar mais um pouco Eu tô amando elas Também preciso citar um grupo que eu tô com todas as minhas atenções nela Eu tô obcecado por Omegirl Elas lançaram Guerrilha, que foi uma música pro Quindle que eu citei E a apresentação delas é simplesmente incrível Também quero citar a Somi que debutou esse ano E Birthday ficou quase no meu top 10 Tipo assim, entre o top 20 Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do meu top 10 indicações de K-pop Deixa o seu gostei aí embaixo se vocês querem ter um vídeo Eu falando o meu top 10 das músicas ocidentais Com certeza vai ter o que? Arena Grande, Eva Max Mas se vocês estão curiosos Deixa o seu gostei aí embaixo que eu faço Não se esqueça de conferir se você tá inscrito no canal Caso você ainda não esteja Então se inscreve aí E eu espero você no próximo vídeo Tchau Deixa seu like, kiki, kiki Compartilhe, li, 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 li Pra ajudar o Batata a ficar famosinho